Eu sou Bubabubafund! Ei! Eu lembro de você! Um elefante sempre se lembra! Chegue mais perto e eu te conto! Aí! Eu sou o Kiken Tiken! Quer sair pra brincar? Lá fora me parece radical! Eu nunca fui lá fora antes! Você viria junto comigo? Eu tô com medo! Vem comigo! Vem! Eu vou sair primeiro! Eu vou sair primeiro! Eu vou sair primeiro! Vem comigo! Eu vou sair primeiro! Eu vou sair primeiro! Oizinho, eu sou o Piqui Piqui, vamos comer! Carne assada? Delicinha! Frango grelhado? Já pra dentro! Elefante tostado? Oba! Unicórnio esfolado? Hum... Que suminha! Ei! Que tal você e meus irmãos amiguinhos?